No último sábado, 13 de abril, o público pôde curtir muita cultura e lazer em Santo André, com o projeto Circuito Centro, que levou mais de 30 atrações à região central do município. Teve rock no Paço Municipal e na calçada do Cine Teatro Carlos Gomes, diversas atrações na Concha Acústica e muito forró no Museu Otaviano Gaiarsa. O ABC de ABC acompanhou um pouco deste circuito. Confira! O ABC de ABC, a Cine Teatro Carlos Gomes, E nos seus olhos, meu farol Por que estamos tão distantes? Não sei por que você não está aqui Se a saudade só nos causa tanta dor Talvez toda a beleza Daquela porquinha eu te vi Hoje não tem Quando chegou pra cidade o menino Já tinha o nome que era baião Porém agora ficou tão grandinho Me liga pro ceitão Quando chegou pra cidade o menino Já tinha o nome que era baião Porém agora ficou tão grandinho Me liga pro ceitão Ai, ai, baião Você venceu Mas no ceitão Ninguém te esqueceu Ai, ai, baião Vinha ser o chico do meu Você já cresceu Já nos esqueceu Ficou tão grandinho Você já cresceu Já nos esqueceu Ficou tão grandinho Tchau 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 Obrigado.